Resenha de protetor térmico babadeiro, vem comigo que esse vídeo tá luxo, riqueza, poder e sedução Oi amores, tudo certo? Voltei com mais uma resenha de produto capilar bafônico E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu venho a falar de Hydro Renew, da Steven Know Gente, que produto bafônico! Na verdade, eu recebi vários produtos da marca Inclusive, eu queria falar pra vocês que é uma marca que merece mais visibilidade Porque os produtos são bafônicos, a qualidade e a performance dos produtos de Steven Know Até agora, todos os produtos que eu testei, eu tô apaixonado Porém, hoje eu venho falar apenas deste produto aqui, certo? Bafônico Que é o Hydro Renew Mist, gente, e esse produto aqui é um termoprotetor multifuncional Essa versão aqui é a versão de 250ml, certo? A marca também possui a versão travel size de 75ml, a versão menorzinha que eu já quero Steven Know já quero porque pra levar na bolsa, pra levar pra viagem É bafônico porque cabe em qualquer lugar E essa embalagem é fofíssima, a embalagem é super, hiper, mega chique Com esse borrifador aqui, bafônico, produto liberado louco, inclusive Mas antes de continuar com essa resenha que tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo da bala Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade, comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, eu ficarei extremamente agradecido Vamos afinar essa relação, me segue no Instagram Arroba Denison Diamond, babado, confusão e gritaria na pracinha Dele Steven Noll, New York, essa marca bafônica, mas como assim? Ela é de Nova York? E por que esses babados aqui em japonês? Que mistério é esse? Gente, Steven Noll é um cabeleireiro bafônico, renomadíssimo em Nova York Que criou a marca de cabelo dele, certo? Bafônica E esse produto possui tecnologia japonesa porque foi criado pela Casa Posecki Uma casa renomadíssima no Japão, certo? Por isso, esse produto aqui, os produtos, na verdade, Steven Noll possuem a tecnologia japonesa Foi pensado para o cabelo das brasileiras e brasileiros, para nós que somos bem exigentes com essa questão de produto de cosméticos Nós fazemos bastante químicas, diversas químicas e esses produtos têm uma performance altíssima de tratamento Do shampoo até o finalizador, vocês vão encontrar qualidade, Steven Noll é babado Dê-me como eu faço para comprar esses produtos, como eu faço para adquirir Aqui no box de informações vai estar o link para compra, o link da Casa Posecki Também temos o nosso cupom DIAMOND20 que vai te dar 20% de desconto E meus amores, o Hydro Renew Mist da Steven Noll, ele é um produto certo bafônico Ele é um spray living finalizador que doa tratamento para os cabelos Doa proteção térmica poderosa, desembaraça e brinda os fios Protegendo do calor dos acessórios de altas temperaturas, como por exemplo, secador, chapinha, babyliss, entre outros Possui uma ação condicionante que pode ser utilizada como finalizador ou tratamento reparador Aos cabelos úmidos ou secos e para todos os tipos de cabelos Meus amores, eu simplesmente estou apaixonado por esse produto Primeiro que a performance dele é bafônica, não é apenas um termoprotetor É também um termoprotetor e possui várias funções, certo? Esse produto ele é bacana porque além de proteger o nosso cabelo, secador, chapinha, babyliss, enfim Ferramentas de calor, ele é ativado quando é aquecido Formando uma película na arte capilar que vai proteger e tratar o cabelo Prevenindo contra futuros danos É um produto super tecnológico, gente, é babado, confusão, gritaria na pra cima A textura dele é uma textura super, hiper, mega fluida que desembarassa os fios Vai funcionar para todos os tipos de cabelo Desde o cabelo mais fininho e sensível até o cabelo mais grosso e resistente Então pra você que está em busca de um produto com termoproteção multifuncional Eu super indico esse aqui Vamos falar de fragrância, gente, a fragrância é uma delícia Os produtos estrivenou possuem uma fragrância muito chique, tá? Que é esse floral chique de quem paga no débito, de quem tem muito dinheiro na conta Aqui no meu caso só o cheiro da riqueza, né? O dinheiro na conta falta, mas o cheiro é de quem tem dinheiro Esse spray aqui, ele é babado, tá? Ele pulveriza bem, certo? Ele pulveriza bem quando você vai aplicar o produto no cabelo Não é aquele jato que direciona, é um jato que se expande Consegue acessar toda a haste capilar E é um produto que eu estou utilizando assim com calma Porque daqui a pouco ele está na metade, daqui a pouco ele acaba E eu quero ter sempre esse produto porque ele é fantástico Com certeza um dos melhores finalizadores que eu tenho aqui na minha coleção Um dos melhores E meus amores, hoje eu comecei todo o meu ritual de beleza Lavando o meu cabelo com o shampoo, certo? Da Steven No Depois eu apliquei o condicionador Gente, esses produtos são fantásticos Em breve trago uma resenha bem detalhada para vocês Após enxaguar o condicionador, o que eu fiz? Retirei o excesso da água com a toalha Após retirar o excesso da água com a toalha Eu vim borrifando no meu cabelo, certo? O Hydro Renew Mist A marca pede para você deixar um espaço Assim, uma distância de 20 centímetros E vim borrifando E meus amores, foi isso que eu fiz Vim borrifando em toda a minha rasca pilar Depois eu vim penteando com a minha escova Cabelo super, hiper, mega, desembaraçado Como principais ativos de tratamento Encontramos o Esqualano de Oliva Que nutre os fios Devolvendo os lipídios para os cabelos Promovendo o desembaraço Flexibilidade e brilho Encontramos polímeros biocompatíveis Que reparam e protegem a fibra capilar Reduzindo a estática E tornando o cabelo mais maleável Macio e suave A proteína da seda que revitaliza Formando uma película que protege os cabelos Contra ressecamento E promove sedosidade Além de ajudar na reparação dos fios O Hydro Renew Mist Trata a fibra capilar Repara os danos Fortalecendo os cabelos frágeis Dua proteção térmica Previna e quebra O bacana é que este produto Tudo que ele promete Ele cumpre Principalmente a ação Desembaraçadora Toque de seda Eu sinto uma película na fibra capilar Esse produto Além de todos os agentes de tratamento Na sua fórmula também encontramos O óleo de rícino Que nutre e repara os fios Porém não pesa Algumas pessoas têm trauma de óleo de rícino Por quê? Geralmente o óleo de rícino é mais espesso E dá uma pesadinha nos cabelos Porém nesse produto Com a tecnologia dele Ele não peda nos cabelos E este aqui é o efeito Gente, cabelo super, hiper, mega macio A fragrância fixa na ação de capilar Que é uma beleza Super, hiper, mega fixa nos cabelos Dei se quiser utilizar esse produto E deixar o meu cabelo secar o natural Eu posso? Lógico que você pode Você utilizando o produto E deixando o seu cabelo secar o natural Seu cabelo vai se beneficiar dos ativos E da tecnologia de Steven No Então assim, super pode Porém pra você Assim, feito o que faz o dessecador Babyliss e afins Gente, é babado Cheiro, a fragrância Fica bem presente no cabelo Essa fragrância chique, babadeira Gente, é babado A textura do cabelo Fica um luxo Uma riqueza Um poder E uma sedução Com certeza Esse produto aqui Eu vou querer ter sempre Porque o cabelo fica muito babadeiro E eu confesso Que eu tenho uma quedinha Assim, uma quedinha Babadeira Por termoprotetores Com texturas líquidas Eu amo termoprotetor Seja em creme Seja fluido Porém os fluidos Eu gosto mais Eu confesso que eu curto mais Então meus amores Produto super, hiper, mega Aprovado Certo? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você aí testou Algum produto da marca Comenta aqui abaixo Eu vou adorar saber Qual foi a sua experiência Eu vou ficando por aqui Lembrando que caso Vocês tenham interesse Em comprar o produto Aqui no box de informações Vai estar o link Para a compra Mais o nosso cupom de desconto Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau